Meu querido, você já parou pra pensar em como algumas vezes o homem pode ser tratado como um criminoso sem ter feito absolutamente nada de errado? Será que a gente já viu isso acontecer por aí? Meu irmão, imagine a cena. Tá você com os amigos seus dando uma volta de bike, e aí vocês param numa loja da Cacau Show. Isso aconteceu aqui em São Paulo. Aí vocês param na loja pra tomar ali um sorvete, beber uma água, até aí tudo normal, beleza? Só que, meu querido, do nada, uma digníssima funcionária do estabelecimento vira e fala que você mostrou algo que não devia pra ela, né? E daí, meu irmão, essa história fica simplesmente insana. Rapaziada, vocês vão ficar perplexos com o que aconteceu nesse caso absurdo, meu irmão. Que envolveu um cliente da Cacau Show que tava dando uma volta de bike com os amigos. Vamos trocar uma ideia sobre isso, então. Mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, meu querido, deixa aquele like bonito aí pra fortalecer o canal e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Se você precisa de transporte seguro e rápido pra São Paulo e Grande São Paulo, você pode contar com os serviços da PECS Tá Entregue. E claro, né, meu querido, você já foi treinar hoje, meu irmão. Atividade física é essencial na vida de um homem. E óbvio, pra você melhorar ainda mais os seus resultados, você pode usar o cupom do Tiozão Sagaz pra fazer suas compras no site da Growth e obter desconto. E se você tá precisando de algum manipulado, dá aquela melhorada na sua testosterona, meu querido, Você também pode usar o cupom do Tiozão Sagaz pra ter desconto no site da Galênica Farma, que é referência em manipulado no Brasil, meu querido. Vamos lá então, rapaziada. Cacau Show pagará 50 mil reais a um homem obrigado a mostrar, né, o membro à polícia. Cara, olha que situação. O homem parou pra tomar um sorvete após pedalar 40 quilômetros e acabou, pasme, preso, meu irmão. O cara disse que teve que mostrar o membro ao menos três vezes na delegacia. Velho, olha o que aconteceu com o cara sem o cara ter feito absolutamente nada de errado. Cara, lamentável a situação. Ó, de bicicleta, o consultor financeiro Felipe, de 45 anos, a idade parecida com o tiozão aqui, pedalava em São Paulo, Itapevi, quando parou, inocentemente parou pra tomar um sorvete em uma loja da Cacau Show. A pausa, no entanto, acabou em cadeia. Ele foi preso no dia 23 por importunação. E olha só, hein, foi acusado de mostrar o membro para uma funcionária. Meu irmão, olha que situação, brother. E aí, na sexta-feira, dia 12, a Justiça de São Paulo condenou a marca de chocolate a indenizá-lo em 50 mil. E aí eu me pergunto, por que que a Justiça condenou a marca, a Cacau Show, a pagar o cara? Por que que a Justiça responsabilizou a empresa e não a digníssima que fez essa falsa acusação aí, né? Conforme consta no processo, enquanto tomava o sorvete, ele escutou cochicho entre os colegas ciclistas. Um homem que estava na loja teria supostamente colocado o membro aí pra fora, né, sobre um dos balcões. E aí a polícia foi acionada, foi até Cacau Show. O gerente, sem titubear, olha só, hein, o gerente sem titubear apontou o brother, né, Felipe, como responsável pela atitude. Os colegas ciclistas ficaram indignados, ele entrou em estado de choque. Então tá vendo, rapaziada, bastou acusar o cara mesmo, o cara não tinha feito nada de errado. E olha que situação infeliz, brother. Na tentativa de conter a confusão, Felipe justificou aos policiais que era impossível ele ser o culpado, já que ele usava macacão com a abertura do zíper pelas costas, aquelas roupas que a rapaziada ciclista usa. Então, meu irmão, imagina, o zíper nas costas, como que o cara estaria ali mostrando o membro? Ele teria que tirar toda a roupa, né? Ele foi levado pra delegacia, negou mais uma vez o ocorrido, falou essa questão do trás, né? A explicação, no entanto, foi questionada pela suposta vítima, a digníssima aí. Olha o que a digníssima funcionária da Cacau Show fez, hein? Apresentou um colega de trabalho como testemunha. Então, não satisfeita em ela mentir, ainda chamou um colega de trabalho como testemunha que também mentiu, né? Óbvio. Segundo esse colega dela aí, né? Ele também teria visto o consultor mostrar o membro. Meu irmão, que situação, cara. O brother aí, o Felipe, foi levado pra delegacia. Olha só, hein? Ele foi obrigado a mostrar o membro para as escrivãs. Meu irmão, agora eu te pergunto. Imagine você se isso acontecesse com uma digníssima, digníssima ser levada à delegacia, ter que, enfim, dispor da intimidade dela pra conferirem e tal, sem ela ter feito nada de errado. As funcionárias, a pedido do delegado, teriam que confirmar as características do membro. E aí, a funcionária digníssima teria dito que o membro era preto e o brother aí, Felipe. No entanto, é branco. Meu irmão, vocês estão vendo? Cara, que situação complicada. O consultor alegou que mostrou o membro ao menos três vezes para duas escrivãs e PMs em momentos distintos, o que foi confirmado pelos envolvidos. Segundo consta no processo, ele só parou de ser avaliado quando chegou o advogado dele, né? Isso não é... nas palavras do advogado aqui, ó. Isso não existe. Nenhuma legislação permite esse reconhecimento de membro. É uma violação aos princípios constitucionais. E aí, como que ficou essa situação? Em audiência na Justiça sobre a ação por danos morais que o rapaz, o Felipe, entrou, né? Os PMs que atenderam a ocorrência confirmaram ao juiz que houve averiguação do membro. A Justiça, então, olha que doideira, condenou a marca a indenizar o rapaz em 50 mil. Mas vem cá, por que a digníssima não foi responsabilizada por isso? E, além disso, por que a digníssima e o tal do coleguinha que foi lá confirmar, por que que eles não foram responsabilizados por isso e sim a empresa? Só que aí também dá pra entender porque o cara foi em cima da empresa, porque a empresa tem grana e ia pagar, né? Se tais fatos já não fossem suficientes, olha só, hein? Posteriormente, o autor se dirigindo a Cacau Show no intuito de retirar sua bicicleta, sendo recepcionado pelo gerente, ouviu... Olha só, hein? O rapaz, então, ouviu do próprio gerente que, ao analisarem as filmagens, o corpo jurídico da empresa, em reunião com a então vendedora e o coleguinha estoquista, obtiveram a confissão desse último, do estoquista, né? Que ele não tinha visto nada, que ele mentiu a pedido da vendedora que era sua amiga. Então, tá vendo, né? A vendedora, ela pediu ajuda pro cara mentir, brother. Olha o que que pode acontecer com o cara, sem o cara ter feito nada de errado, e a vendedora que mentiu, e o coleguinha lá, funcionário que também mentiu, não aconteceu nada. Acho que, no máximo, devem ter sido mandados embora. Ambos confessaram... Mano, eles confessaram a mentira e foram demitidos... Apenas demitidos por justa causa. Nada além disso. Todavia, em nenhum momento, a requerida levou tais fatos à delegacia de polícia no intuito de minimizar... Olha só, a digníssima, ela não se deu ao trabalho de levar essa informação na delegacia pra causar menos problema e ajudar o rapaz que tinha sido... Que tava sendo acusado, né? Enfim, carregando aí esse fardo, né? Meu irmão, que situação complicada, cara. Que falta de responsabilidade da digníssima que apontou ele aí com essa questão. Que falta de responsabilidade, mau caratismo dela, do coleguinha aí que ajudou. Então, tá vendo, rapaziada? Esse caso é um exemplo perfeito de como, em algumas situações... Meu irmão, o homem é tratado como culpado até provar a inocência. É como se o cara fosse um suspeito impotencial, tá ligado? E não ter o benefício da dúvida, né? Agora, vamos parar pra pensar um pouco aqui. Por que a Cacau Show foi responsabilizada nesse caso? Não faz o menor sentido, brother. A responsabilidade deveria ser da digníssima que fez a acusação e do funcionário lá que mentiu junto e do gerente que não checou, não checaram as informações. Só que aí que tá, né, rapaziada? Pra variar, o cara que não fez absolutamente nada acaba sendo prejudicado, a empresa tá levando a culpa. Então, isso mostra claramente como o sistema... Meu irmão, tende a enxergar o homem como o culpado, brother. mesmo numa acusação infundada dessa. E pior ainda, nesse caso, a pessoa que fez a acusação só foi mandada embora, não teve aí, não foi processada, não teve maiores problemas e a empresa que acaba sendo responsabilizada, meu irmão. Sendo que a situação, enfim, não tinha nenhum embasamento, não tinha nenhuma evidência que fosse aquele cara. Então, como a gente vê outros casos desses acontecendo, tá na hora de acordar pra realidade. A sociedade precisa parar de tratar o homem como um potencial XYZ aí em cima de uma acusação sem ter prova nenhuma. A gente precisa... E claro que assim, os caras que fazem besteira, esses caras sim têm que ser culpados, têm que pagar de acordo aí com o que eles fizerem de errado. Agora, a gente precisa de um sistema que realmente investigue e não prejudique o homem só em cima de suposição, né? Agora, meu irmão, o que você acha dessa história, brother? Imagine se isso acontecesse com você. Deixa a sua opinião nos comentários aqui embaixo, porque eu gosto muito de saber o que vocês acham desse tipo de situação. Dito isso, meu querido, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixa o like aí pra fortalecer o vídeo. se inscreve no canal. Um abraço e fui!